que vai ser feita pela Lisa Dosti. Finanças pessoais, os segredos que o mercado financeiro não te conta. Lisa, nós vamos gravar a apresentação e colocar no YouTube, tudo bem? Tudo ok. Legal, então eu pediria para você se apresentar e daí começar com a apresentação. A palavra é sua. Obrigada. Gente, é um prazer imenso estar nesse grupo. Estou feliz da vida de ter chegado um pouco antes, ouviu os comentários. Muito prazer. Bem, sou Lisa Dosti, comecei minha carreira há algum tempinho atrás na IBM. Acredito que muitos de vocês devem conhecer, ou talvez até tenham trabalhado por lá. E para uma felicidade do destino, eu comecei minha carreira lá em 94, 95, na verdade. Numa época que várias pessoas de casa estavam saindo num plano de demissão voluntária. E aquilo foi muito bom. Eu falo que eu tive uma feliz oportunidade numa início de carreira, que eu assumi atividades e responsabilidades bem grandes para uma pessoa que estava ali recém-formada, uma mulher. Se hoje as mulheres buscam equidade em cargos importantes, imagina naquela época. A gente está falando aí de 27, 28 anos atrás. E eu falava inglês muito bem e foi uma sorte, porque acabou que eu tive muitas oportunidades. E dali em diante, a minha carreira foi ascendente, sempre na área de tecnologia. Eu tive uma passagem pela CPFL, uma empresa de energia, também ali voltando para uma área bem relevante. Mas apesar de toda essa belezura de carreira ascendente, a minha vida financeira pessoal era uma desgrama. Eu não conseguia conduzir as minhas coisas tão bem como eu conduzia na empresa. E isso foi por muitos e muitos anos. Até que aos meus 42 anos eu falei, chega, não quero mais saber desse sufoco. Era uma história de ganhar bem, ganhar dinheiro e nunca ter dinheiro. E eu falei, chega, eu preciso entender o que está acontecendo. E foi aí que eu emergi no mundo das finanças pessoais. E embora eu fosse uma executiva financeira na empresa, já estava em posição de liderança aí, as minhas finanças pessoais estavam no rolo. E foi aí que eu fui estudar sobre planejamento financeiro pessoal, estudar sobre gestão de investimentos. Depois eu me certifiquei como CFP, que é um selo de qualidade para quem faz planejamento financeiro pessoal e ele olha planejamento de aposentadoria, gestão patrimonial, proteção do nosso patrimônio, regime de bens, fluxo de caixa pessoal, tudo que tange nas finanças pessoais. E nessa minha transformação, eu percebi que as mulheres são o lado mais frágil da história. Por vários motivos. Primeiro por um motivo cultural, desde a época lá, né, dos nossos ancestrais, as mulheres elas tinham que cuidar do que o marido, né, o macho, né, não sei qual que era a denominação da relação do casal naquela época, mas lá, né, na época dos homens da caverna, o homem trazia a caça e a mulher tinha que cuidar do que estava ali dentro. Então, as mulheres não foram criadas, né, numa cultura toda falando, para prover riqueza. A gente era, no máximo, provedor ali, né, da contenção das finanças do lar. E a mulher só foi para frente, na linha de frente, entre o período de guerras, entre a primeira e a segunda guerra, onde muitos homens foram guerrear e elas tiveram que assumir ali os negócios. E isso faz menos de 100 anos. Então, a gente tem um fator cultural imenso, né, de não estar preparada para lidar com gestão patrimonial e, muito menos, construir riqueza. Estamos na linha de frente, já buscando vários cargos de liderança. Hoje, existem empresárias de sucesso, executivas de sucesso, mas, acreditem em vocês, as mulheres são menos de 25% das investidoras na Bolsa de Valores. Então, o mundo dos investidores ainda é masculino. E, além disso, a mulher tem uma outra relevância que deveria estar muito mais preocupada que os homens, para falar sobre dinheiro e, sim, construir patrimônio. A gente tem um período de geração de receita muito curto, porque, na maternidade, mesmo que tenhamos ajuda dos pais, a gente tem uma redução de período de riqueza, de gerar riqueza. E, depois, na fase próxima da aposentadoria, muitas de nós têm a incumbência de cuidar dos pais doentes, de sogro, sogra, né, tios e avós, enfim. Então, o período de gerar receita da mulher, ele acaba sendo muito mais reduzido do que dos homens. E é por isso, meus queridos, que eu levo bandeiras de falar, né, de finanças para mulheres, mas não quer dizer que eu não fale para os homens também, tá? Então, alguns comentários que fizeram é só para as mulheres? Não. A gente sempre prioriza as mulheres, que é até para conscientizar, porque as mulheres precisam ter essa consciência. Mas os homens são muito bem-vindos, e em vários programas que a gente faz para as empresas, é aberto a todo o público, homens, mulheres, diversidade e tudo mais. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui? Hoje eu quero passar para vocês, né, algumas preocupações que a gente tem que ter nessa fase, né, da maturidade em relação ao dinheiro, e, principalmente, algumas questões que o mercado financeiro não fala para a gente. Coisas que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada, né, de aprendizado, de mentoria de mulheres, e também de erros que eu cometi, né, e hoje eu não cometo mais. Vou compartilhar aqui minha tela, então, com vocês. A gente deixa as perguntas para o final, Wagner? Dá para ver, mas está... Põe no... Isso, está ótimo. Eu não consegui enxergar o chat, tá? Então, se tiver alguma coisa aí que quiser me interromper, é só chamar, tá bom? Tá bom. Ok. Gente, eu gosto muito de mostrar essa charge porque tem uma questão que acho que todos nós passamos, né, exceto quem aqui for do mercado financeiro, não sei se tem pessoas que são de bancos, gestoras, mas para a maioria dos mortais, a gente senta na frente do profissional de finanças e aquele profissional fala, fala, fala e fala da projeção econômica e fala, fala, fala. E no final do dia, o que a gente entende é nada, né? E aqui essa charge tem uma outra particularidade que eu gosto muito, que é quando a mulher olha para o marido esperando que ele tenha entendido alguma coisa. E eu sempre falo para as mulheres, né? Eu falo, gente, a gente tem que entender que os nossos maridos, eles não são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Eles podem ter dúvidas financeiras assim como nós. Então, muitas vezes isso acontece porque a gente não consegue enxergar a nossa vida dentro do mundo financeiro. E o mercado financeiro meio que não colabora muito para isso. Hoje, se a gente for abrir uma conta ou for lá conversar com a nossa corretora, que a gente investe dinheiro, qual que é a primeira coisa que eles vão fazer? Você preenche um perfil de suitability, né? Que é aquele perfil financeiro, do perfil do investidor. São perguntas padrão, perguntas que muitas vezes você responde da maneira mais conservadora por não ter conhecimento. E aí o mercado fala, ah, o seu perfil é conservador. Então, a carteira de investimento indicada para você é essa. E traz lá um percentual já pré-dividido. E o que tem a ver a tua vida com aquilo? Às vezes, alguns profissionais perguntam, mas não são todos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a nossa vida financeira, desenhar a nossa estratégia de investimento. Porque quando eu desenho as minhas necessidades, os meus objetivos, depois que eu vou para o mercado para poder conceber o que tem de informação no que eu estou falando, no que eu estou precisando também. E aí, alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. É muito comum as pessoas falarem em buscar o equilíbrio financeiro. Mas quem aqui fala, ah, eu só queria ter o equilíbrio financeiro, ou algumas pessoas falando, falam, poxa, agora eu quero ter o equilíbrio financeiro. Mas, gente, isso é uma expectativa, né? De que o equilíbrio financeiro seja um movimento estático, como é dessa moça. Entretanto, isso não existe. Eu falo que todos os dias a gente acorda para ganhar ou para perder dinheiro. Não tem outra alternativa. E esse equilíbrio estático, assim como o movimento dessa moça, né? Que parece tão zen, ele não se sustenta, né? Um vento mais forte, um movimento, ela não consegue ficar nessa posição muito tempo. Então, esse equilíbrio que a gente pensa que é uma coisa tranquila, ele não existe. Na verdade, a realidade é muito mais para esse movimento aqui. É a gente aprender a se equilibrar nas ondas. E quem mora no Brasil há muito tempo sabe que aqui a gente está bem acostumado com isso, né? Que cada hora é uma onda mais forte, mais fraca, mas a gente tem muita movimentação. Então, o que é realmente equilíbrio financeiro, ele é a gente aprender a surfar as ondas da economia. E a gente tem mecanismo para isso. Mesmo com o governo sendo tão intervençor aqui no Brasil, eu sempre brinco, né? Se a gente lembrar, e aqui não estou fazendo nenhuma politicagem, nem para um lado, nem para o outro. Mas eu sempre lembro quando o Trump estava nos Estados Unidos e falava um monte de coisa. O mercado econômico financeiro continuava tranquilo por lá. Porque é um mercado muito mais maduro. Aqui no nosso país, seja Bolsonaro, seja Lula, qualquer coisa que fala mexe demais com o mercado. Então, a gente vive, sim, uma onda turbulenta e tem que aprender a se equilibrar nisso. E aí, com tudo isso, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que lembrar que estão nas nossas mãos. Eu não sei se é só na Bósnia, mas na minha casa eu ouço muitas vezes o pessoal falando Ah, por que o governo? Ah, por que o petróleo? Ah, por que não sei o quê? E, gente, riscos e oscilações sempre existiu. A gente vem de uma época que viveu o plano Collor, que viveu a recessão, que viveu a inflação, que viveu a deflação. Então, essa movimentação sempre existiu. O que eu gosto de falar que está na nossa mão, eu falo que a gente tem cinco dedos na mão. Então, o primeiro aqui, a gente tem que sempre pensar que existe um ser maior do que a gente, que pode, sim, estar ali nos momentos de agonia com a gente, não sei a crença de cada um. Depois, nesse dedo aqui, no indicador, a gente tem os fatores externos, só que eu tenho, cada vez que eu aponto para lá, eu tenho três dedos que se apontam para mim, que é a minha atitude, o meu conhecimento e a minha mentalidade. É sempre importante eu estar trabalhando esses três dedos. O que eu vou agir? O meu conhecimento e a minha mentalidade. Esses três dedos que dependem, quando a gente aponta para fora para falar que o problema é o governo, que é isso, que é aquilo, e que eu não estou dizendo que não é sim, que não é bolinho, não. Eu sei da complicação que é. Mas cada vez que a gente aponta para fora, de lembrar que tem três dedos que dependem da gente. Por quê? Já vocês bem sabem, né? Que se reclamar adiantasse, a vida seria mais fácil. Então, vamos entender um pouquinho, né? Por que as pessoas tanto falam de dinheiro? Isso aqui é uma pesquisa, gente, realizada por uma fintech 11, que é uma fintech de previdência, que mostra que tanto no ano de 2021 quanto no 2022, a primeira preocupação dos funcionários, que foi feita com 1.603 CLTs, era dinheiro. E que aí a segunda e a terceira se revezaram entre saúde e família, né? Em 2022, saúde já baixou aqui para o terceiro posto, a gente já estava num quadro pós-pandêmico, e a família apareceu antes, mas o dinheiro prevaleceu nos dois anos. E aqui, mais recentemente, mostra que a situação financeira, ela é uma questão que afeta muito a saúde mental. Então, se a gente não se preocupar em fazer uma boa gestão financeira pessoal, em parar de achar que tem que ganhar mais o tempo todo para ter tranquilidade, e isso vale muito para qualquer fase da vida que a gente estiver, a gente vai continuar tendo muito comprometimento com a nossa saúde mental. E aí aqui, muitas vezes, as pessoas passam uma vida preocupadas em ter mais. É muito comum a gente falar assim, né? Ah, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais tranquilidade. E eu posso dizer que eu sou a prova viva disso, que não, que a minha carreira eu ganhava mais dinheiro. Eu falo que eu tinha um talento muito bom para ganhar dinheiro, mas eu tinha um talento melhor ainda para gastar dinheiro. Então, que isso não era a solução. E que o ter mais, na verdade, ele é praticamente a ponta da pirâmide. E se a gente só pensa nisso, é a mesma coisa de querer achar que uma pirâmide invertida vai se sustentar. E ela não se sustenta. Se a gente for olhar, primeiro de tudo, a gente tem que ser capacitado para criar riqueza. O que é criar riqueza, né? É gerir bem o dinheiro que eu gero. Então, ser capacitada para fazer uma boa gestão financeira pessoal, saber fazer as escolhas, é a base da pirâmide. E aí, sim, eu vou poder fazer diariamente a minha construção, diariamente as minhas escolhas, seja para construção de patrimônio ou para manutenção de patrimônio. E isso vai me levar a ter mais dinheiro. E aí, sim, o topo da pirâmide, que é manter e multiplicar o dinheiro que eu estou gerando. Então, se a gente tivesse essa mentalidade desde a fase da nossa juventude, eu digo que o Brasil não teria tantos milhões de devedores, né? Porque muitas vezes a gente busca o valor da parcela que cabe no bolso, busca fazer financiamento, comprar tudo parcelado, e, obviamente, nunca vai sobrar dinheiro para a gente ter segurança financeira, muito menos independência financeira. porque a ordem dos fatores na escolha está invertida. Ok. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar, que ele mostra como que deveria ser a nossa preocupação em relação à construção de patrimônio ao longo do tempo. Então, se a gente ver aqui embaixo, eu tenho a idade, e aqui em cima eu tenho a renda e o patrimônio. Dos 0 aos 15 anos, a gente é centro de custo em casa, né? Ninguém aqui gerava dinheiro, salvo raras exceções. Dos 15 aos 25, a gente começa a gerar dinheiro. Dos 25 aos 35, é a fase que a gente tem o pico de rentabilização. Quem aqui vai lembrar, quando começou a carreira, né? O quanto de renda a mais teve nesse período? E aqui ainda é uma fase que a vida é muito barata. Então, hoje, por exemplo, eu fico aqui na luta para conscientizar o meu filho de que ele tem que começar a prestar atenção na construção do patrimônio dele, e essa nova geração, eles são mais conscientes do que a gente foi em relação ao começo de carreira, porque o que começa a fazer aqui dita muito como vai ser o futuro. Então, é uma fase que a vida é mais barata, e a gente cresce muito a renda. Dos 35 aos 50, a gente ainda continua crescendo a nossa renda. Entretanto, aqui a vida é mais cara, a gente começa a gostar das coisas melhores, a gente quer viajar para lugares melhores, ficar em hotéis melhores, restaurantes e vinhos melhores, né? Eu brinco que as mulheres começam a gostar mais de joia, a gente quer maquiagem com ácido hialurônico, não é mais qualquer maquiagem que serve. Então, aqui a vida vai ficando mais cara. E, com isso, é muito necessário se pensar em consolidar o patrimônio. Dos 50 aos 65, preservar, porque dos 65 aos 90 anos de idade, uma expectativa média aqui de vida, é uma fase que a gente vai precisar ter salário pingando na conta todo mês, é uma fase longa, e é uma fase que, geralmente, as pessoas já começam a ou trabalhar por hobby, ou realmente parar e curtir a vida, né? Ter que pensar em trabalhar por obrigação aqui nessa fase é um pouco preocupante. E, por isso, como a gente não tem essa conscientização, a gente acaba vivendo, vendo muitas pessoas viverem essa vida aqui, de chegar na fase dos 65 anos com pouca reserva, e sim tendo que trabalhar para complementar a renda do INSS ou para gerar a renda mesmo. Ok. Dito isso feito, gente, por que que a gente tem, como que a gente faz uma gestão para construir essa renda, né? Eu falo que a compra mais cara da vida de uma pessoa é a aposentadoria. E, muitas vezes, é uma compra que, na hora que a gente precisa dela, não dá para parcelar. Eu posso fazer ela pré-paga. Uma boa estratégia de investimento que a gente monta e elabora, e aí não tem nada a ver com o perfil financeiro do investidor, ele tem que ter uma caixa aqui para a reserva de oportunidade, né? Para a reserva de caixa. Não necessariamente reserva de emergência, mas uma reserva de caixa. E, geralmente, a gente calcula isso com base nas despesas básicas versus uma quantidade de meses. Por que isso? Porque aqui é onde o dinheiro rende menos. Então, não dá para deixar o dinheiro todo aqui. E também aqui não pode ser uma poupança. Tem opções melhores da gente deixar do que a poupança. Depois a gente tem a fase dos projetos de vida, onde eu vou colocar os meus sonhos, né? Ah, eu quero viajar todo ano, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma festa. Coisas maiores que a gente vai investir e ter o dinheiro disponível para esses eventos. Por quê? Não é do nosso orçamento mensal que esses eventos devem sair e, sim, dos nossos investimentos. Fica muito mais barato do que pagar parcelado. As famosas 10 parcelas. E, por último, e não menos importante, a grande reserva nosso, nosso grande reservatório, que é a aposentadoria. Então, aqui é onde a gente tem que construir um bom valor para que seja pago o nosso salário mensal ali dos 25 aos 90 anos de idade. Tem algumas coisas que nos impedem de traçar essas estratégias. E muito do que a gente traz na nossa mochila, na nossa bagagem, em relação a crenças. Eu não diria nem crenças, eu diria hábitos financeiros, pelo que a gente viveu. Então, a gente tem alguns perfis financeiros que são nossas raízes, que é o poupador, gastador, negador e o monge. Monge são as pessoas que acham que dinheiro é coisa que não precisa se preocupar porque são seres espiritualizados. E aqui tenho certeza que a gente não vai ter ninguém porque, geralmente, o pessoal nem vem ouvir falar de dinheiro. Mas o poupador, muitas vezes, são pessoas analíticas que deixam o dinheiro na poupança e aí perdem o poder de compra. Então, é perda de patrimônio, mesmo sendo pessoas tão seguras. São pessoas que prezam pela tranquilidade e segurança, entretanto, se privam de lazer e isso gera muita frustração. É aquela tal história, né? Poxa vida, eu tenho dinheiro, mas eu não vou nunca poder fazer algo porque eu sempre preservo ter o dinheiro ali poupado. Isso também, gente, não é saudável, né? Não é uma boa relação com o dinheiro. Existem os gastadores, que são aquelas pessoas que fazem dinheiro e gastam, vivem em uma curva de serra, então, nunca constroem patrimônio, prezam muito pela autoconfiança e o prazer. Tem problema, muitas vezes, de estar agindo com ostentação e gera frustração. Isso porque, afinal de contas, fica muito vazio quando a gente só pensa em ostentar as coisas e perdem patrimônio porque gastam tudo o que elas fazem. Geralmente, o perfil gastador são pessoas que fazem dinheiro muito fácil, mas também gastam muito fácil. O negador são pessoas que muitas vezes procrastinam os problemas. Ah, deixa amanhã eu vejo, depois eu vejo. e isso impede as pessoas de construírem um patrimônio, porque se eu não estou tomando as decisões corretas em relação ao dinheiro na hora correta, eu posso, sim, ter perda. Então, são pessoas que têm uma falsa positividade, porque, na verdade, elas estão fechando ali o conhecimento das atividades que elas têm que tomar, das decisões que elas têm que tomar. têm paz de espírito momentânea, mas tomam muitas decisões erradas e o que gera frustração e também podem perder patrimônio. Qual que é a grande questão e dificuldade desse perfil que todos nós carregamos? Todo mundo aqui tem algum desses perfis enraizados ou porque viu em casa, ou porque cresceu com isso, ou porque passou por experiências na vida que ocasionaram isso. A gente tem muita dificuldade de bolar um orçamento porque a gente só olha para trás. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer uma boa gestão do seu caixa porque vai lá e pega extrato e pega extrato de cartão e vai fazer conta e pega uma planilha e pega uma ferramenta e acha aquilo complicado e larga a mão e depois faz. Sendo que a maneira mais fácil da gente fazer uma gestão de patrimônio é o olhar para frente. É falar o que eu quero fazer da minha vida, o dinheiro que eu tenho, como que eu vou fazer mais, como que eu vou cuidar disso que eu já construí para que eu possa realmente olhar para frente e estar tranquila daqui para frente. E isso entra, gente, sucessão patrimonial, isso entra, muitas vezes, uma decisão de um regime de casamento quando a pessoa vai tomar ou mesmo para os nossos filhos. Entra na proteção patrimonial de contratar um seguro de uma maneira correta. eu não sou vendedora de produtos, eu ensino as pessoas a comprarem. Então, todo esse olhar que eu mostro quando a gente está construindo esse planejamento financeiro é no sentido da pessoa olhar para frente e estar ali preparada para ter a segurança e a independência financeira ao longo do tempo. E aqui vem, né, as pessoas me perguntam, ah, como que eu faço uma divisão do meu orçamento? Essa é uma divisão base que a gente deixa 60% do nosso orçamento para a sobrevivência e 40% para a prosperidade. A vantagem de quando a gente já está numa fase mais madura da vida é que a gente não precisa, já deve estar vivendo aqui dessa fase de prosperidade. Então, o ideal seria ter uma redução de receita, mas você pode usufruir mais dessa receita, porque, afinal de contas, você não precisa ficar poupando para a sua aposentadoria, provavelmente já estamos ali perto de viver ou já vivendo da aposentadoria. Só que aí tem alguns outros cuidados, principalmente em relação aos investimentos. E é isso que eu começo a entrar agora. Quando a gente vai fazer investimento, a gente tem que lembrar muito da famosa pirâmide de Maslow, tão antiga e tão atual e nos ajuda em várias coisas, como, por exemplo, na base da pirâmide a gente tem a fisiologia, sono, alimentação, higiene. O que é essa base da pirâmide quando a gente olha para a construção de riqueza, para investimentos? Aqui é a fase do trabalho, é o motor que você está gerando receita. Então, enquanto você está gerando receita, você está ali cuidando da sua parte de fisiologia. Depois a gente tem um degrau acima, a parte de segurança, que é aquela reserva de caixa que eu mostrei para vocês lá em alguns slides. Aqui é quando eu começo a construir os meus investimentos, então eu tenho que prezar pela segurança. E eu brinco que aqui é escolher o arroz e o feijão no mercado dos investimentos, investimentos, tá? Mas quando eu estou na fase de aposentadoria, vivendo já do patrimônio que eu construí, a minha escolha dos investimentos, ela tem que ser muito parecida com a mesma escolha que eu fazia na construção. É muito arriscada, a não ser que você tenha uma fortuna como o Warren Buffett, que a gente estava falando aí no começo, mas salvo isso, se você tem um patrimônio para a sua, para viver a sua aposentadoria, é muito arriscado certos tipos de investimento ou mesmo investimentos que parecem ser tranquilos, como previdência, mas já não são mais tão indicados pela, às vezes, a regra da tributação, que a gente vai falar isso já já, tá? Depois a gente tem investimentos que a gente olha para a parte social, de estima, ou seja, eu já cobri minha segurança, já estou com aquilo formado, eu posso brincar um pouco mais nesses investimentos. E a autorrealização, aqui eu brinco que sim, as pessoas que já construíram a aposentadoria, que tem um patrimônio, às vezes, para viver duas gerações, podem fazer investimentos em outras coisas, pode participar de leilão de vinho, pode fazer investimento em startup, pode brincar com a criptomoeda, né? Mas tudo depende de você ter a sua sequência da pirâmide de Maslow nos seus investimentos. E aí, falando aqui rapidamente, né? Investir é como ir ao supermercado. A gente tem algumas gôndolas, né? Que são, primeiro, título público, aqui é onde estão os investimentos mais seguros, que a gente fala do risco soberano, que são títulos emitidos pelo governo. Então, tesouro Selic, tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado, agora tem o tesouro renda-mais, que podem ou não dar bons rendimentos. A gente tem, ainda na renda fixa, o título privado, que são investimentos em instituições bancárias ou instituição privada, e aqui tem todos os tipos, né? Eu tenho o CDB do Itaú, a poupança, eu tenho debêntures da Americanas, eu tenho debêntures, né? Eu tenho o Crado Marfrig, eu tenho vários produtos aqui, que são todos emitidos por instituições privadas. As financeiras têm garantia do FGC, né? Até o limite de 250 mil, por conta, por CPF, e as privadas, a garantia é a própria empresa. Então, eu brinco que nesses dois, nessas duas gôndolas, estão os investimentos da base de segurança, lá da pirâmide de Mazda. aqui vale também a regrinha dos juros compostos. Depois a gente tem a renda variável, na renda variável muda toda a regra de investimento, aqui vale oferta e demanda. Não importa o que aconteça, tem mais oferta, mais demanda, aquilo gerou mais oferta, gerou mais demanda, é o que vai valer o preço do mercado, é a grande feira, tá? E no fundo do nosso supermercado, a gente tem uma gôndola bem grande, que são os fundos de investimento, que são gestoras que fazem combinações diversas, nós temos muitas opções, então eu tenho um fundo de investimento extremamente seguro, tenho um fundo de investimento extremamente de risco, de alto risco retorno, porque elas podem combinar esses três produtos aqui dessas gôndolas de formas diferentes. Então, eu tenho fundo de renda fixa só de título do governo, eu tenho fundo de ações, eu tenho fundo de ações internacionais, eu tenho fundo de criptomoeda, tenho fundo imobiliário, tenho várias possibilidades aqui, mas no final do dia, gente, a gente tem só quatro tipos de investimento, dentro dessas gôndolas eu tenho todas aquelas letrinhas, aquelas sopinhas, mas são só esses quatro tipos de investimento. E aí, como que a gente escolhe onde vai investir? Eu espero de verdade que aqui a poupança não seja a escolha de vocês e nem só o banco de varejo, porque o banco de varejo, ele serve, gente, para emprestar dinheiro. Então, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Federal, são bancos excelentes, mas a finalidade deles é emprestar dinheiro. A gente acabou de passar por uma redução da taxa de juros, o que é esperado? Que as ações desses bancos comecem a subir, por quê? Porque o crédito vai ficar mais barato, as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado e esses bancos vão ter mais lucro. Então, não são bancos onde a gente vai encontrar uma grande oferta de produtos de investimento. Mas aí, nós temos banco de investimento. Já o banco de investimento, ele capta dinheiro para fomentar negócios, para fomentar obras e sim, ele oferece remuneração para o investidor. Então, a gente tem aqui Safra, BTG, C6 Bank, que embora ele seja digital, ele é um banco mais voltado para investimento. Nós temos corretoras e escritórios, que fazem a transição entre o investidor e as gestoras, então, o nosso dinheiro não fica na corretora, a não ser que você deixe ele parado na conta, mas fora isso, ele vai para aquelas gôndolas lá que eu estava falando, que são os emissores, e tem algumas corretoras que têm as suas próprias gestoras, por exemplo, a XP, a Monte Brava, eles têm gestoras próprias, tá? Quais são os critérios na avaliação de uma corretora que eu recomendo? Primeiro de tudo, facilidade de suporte. E aqui, para quem tem mais de um milhão, geralmente, você tem um assessor dedicado. Para quem tem menos de um milhão, já é mais complicado. Quem tem menos de 300, aí é atendimento digital. hoje em dia, as corretoras não conseguem dar um bom apoio, um bom suporte para quem tem menos de 300. Eu lido muito com os assessores de corretoras, encaminho clientes e tudo mais. Não é o meu trabalho, mas muitas vezes a cliente precisa de uma ajuda, e eles são categóricos em falar, Lisa, se não tem um milhão, eu não quero essa conta. Então, porque assim, eles têm indicadores, etc., então muitas vezes quando a pessoa tem menos de um milhão, eu falo, não tem outro jeito, a gente precisa entender um pouco sobre os nossos investimentos até para a gente poder exigir mais desse profissional e trabalhar melhor com eles. Quando a gente consegue explicar melhor o que a gente busca, a gente consegue trabalhar melhor com os assessores. Benefícios com cartão de cashback, produtos diferenciados e o leque de produtos, aqui é muito importante. Da mesma forma que a gente tem supermercados que são especializados em certas coisas, a mesma coisa acontece para as corretoras. A gente tem corretora que é mais feliz com produtos de curto prazo, outras que têm mais fundos, outra que tem mais produto de emissão própria, depende muito do tipo de instituição e do que eu estou buscando. As mais queridinhas, a gente tem XP, no Invest, Rico, a Modal+, a Avenue, que ela é especialista em investimento internacional, a gente consegue comprar ações diretamente. A XP fez isso também. E por que eu não coloquei BTG e Safra aqui? Porque o BTG e Safra são bancos de investimento, não são corretoras. E aqui, gente, eu deixei por último e não menos importante, as pedrinhas que podem fazer a gente tropeçar nos nossos rendimentos. o que a gente não ouve por aí o mercado falando. Primeiro de tudo é entender a tributação da renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela tem uma tributação dos nossos rendimentos, ela é regressiva, então começa em 22,5% do que rende até seis meses e depois de dois anos fica em 15%. E temos também o IOF. O IOF é um imposto que ele começa em 96% do seu rendimento no dia seguinte que você investiu e ele cai para zero depois do trigésimo dia. Então, aqui é muito importante quando a gente vai investir, às vezes o assessor fala assim, ah, vamos deixar aqui no CDB uns dias porque vai render alguma coisa. Cuidado, porque se você for deixar poucos dias, não vai render nada e só vai ter dor de cabeça. Então, às vezes tem outros mecanismos para fazer na gestão dessa sua carteira. Na renda variável, a gente tem a tributação das ações, que ela é de 15%, exceto para quem faz day trade, mas para o investidor de longo prazo ela é de 15%. Se você faz resgate de até 20 mil reais no mês, você não paga, mesmo tendo que declarar isso no imposto de renda, não é porque você não paga imposto de renda que você não vai declarar depois. E se você vendeu ações com perda, você consegue compensar em qualquer época ações que você vender com ganho. Então, por exemplo, se hoje eu vendi 10 mil reais de ações com perda e daqui dois anos eu vender 40 mil reais com ganho, aquele valor de prejuízo, eu abato nesse lucro e consigo pagar menos imposto. Então, às vezes a gente quer tanto discutir quanto que aquele investimento está rendendo, mas eu esqueço das regras de tributação e perco o dinheiro. E aqui é uma coisa que o investidor precisa ficar muito atento, porque a não ser que você tenha um family office cuidando do seu patrimônio, é muito raro um profissional de mercado estar com esse alerta para o investidor. e uma outra coisa muito importante dessa compensação de venda com perda e vendas com ganho que a gente tem nas ações, as cotas de fundo imobiliário também oferecem isso, entretanto, somente para o mesmo ano-calendário, que é outra coisa que eu vejo também que às vezes as pessoas não conhecem. Então, se você vendeu um fundo imobiliário com prejuízo, já pede para o seu assessor vender com ganho e você recompra no momento seguinte, porque assim você se livra daquele imposto para o futuro. Com isso, com esse conhecimento, fica mais fácil a gente escolher de onde resgatar o dinheiro. Aqui eu vou dar um exemplo. Os fundos de investimento têm comicotas. Todo mês de novembro, último dia de novembro, último dia de maio, a receita vai lá e pega 15% do rendimento dos seus fundos de investimento. Então, se nós estamos, por exemplo, em junho, eu acabei de pagar comicotas obrigatoriamente, sendo compulsório, acabei de pagar o comicotas do meu fundo de investimento de renda fixa e eu preciso fazer um resgate. Pode acontecer do seu gerente de banco ou do seu assessor e falar, pega do CDB de liquidez diária, mas se você acabou de fazer pagamento de imposto naquele fundo, é mil vezes melhor você resgatar do fundo do que pagar de novo o imposto porque você vai fazer o CDB de liquidez diária. Então, é outro ponto também muito importante que às vezes a gente briga para ter 1% a mais de rendimento ao ano, só que eu perco 15% de rendimento, 20%, 5% de rendimento por conta do imposto por não ter olhado bem aonde eu estou resgatando. Outra pedrinha também, manter todos os investimentos em uma só instituição, como eu falei, para quem tem acima de 1 milhão, eu recomendo dividir porque muitas vezes a gente tem um talento melhor numa instituição do que na outra. Então, eu sempre recomendo não deixar só em uma instituição, e aí não é por questão de segurança, porque pode quebrar, não é isso, não. é simplesmente para a gente poder ter o melhor produto de cada lugar. Assim como eu compro produtos de feira semanal no mercado e produtos de limpeza às vezes em outro mercado, com os investimentos é a mesma coisa. Previdência privada e seguro, aqui vale estar sempre atento a profissionais que são conhecedores desses produtos. E muitas vezes o gerente do banco, principalmente o banco de varejo, não é a melhor pessoa para recomendar esses produtos. Previdência privada é um excelente produto, mas para quem já está na fase de aposentadoria tem que tomar muito cuidado com a metodologia tributária. Às vezes você vai comprar uma previdência que ela só é interessante para resgate depois de 10 anos, e não é mais a estratégia que você tem que adotar, de ter essa previdência. Pode ser um meio bom também para uma proteção patrimonial, para uma sucessão. desde que você conheça bem o produto e saiba conversar com um profissional que esteja capacitado, é uma excelente escolha, mas também pode dar muito problema. Eu já vi gerente de banco querendo renovar a previdência de uma senhora de 82 anos e no método regressivo, ou seja, se ela precisasse de dinheiro ela ia pagar 35% de imposto no primeiro ano. Então é muito dinheiro. Não lembrar da pirâmide de Maslow, na fase ali que a gente está investindo na aposentadoria, a gente tem que olhar muitos produtos como se eu estivesse na construção da minha reserva de segurança. E por último e não menos importante, eu brinco que a gente tem uma bola de cristal muito disponível para os nossos investimentos, que é o Boletim Focus. Ele é gratuito e ele fica disponível toda segunda-feira. E para quem precisa estar tendo uma boa gestão do dinheiro para fazer bom uso dele, para fazer um bom rendimento, acompanhar esses dois índices que é o CDI e o IPCA no Boletim Focus é ouro na hora de decidir sobre investimentos, porque ele mostra a tendência de quatro semanas e mostra a projeção para os próximos anos. Então, dependendo do produto que você recebe hoje ali do seu assessor ou do seu gerente de banco, você consegue pelo Boletim Focus, que não é bíblia, mas é uma excelente referência para o mercado, você consegue entender se aquele produto que estão te ofertando é bom ou ruim. Então, essas são as pedrinhas que eu queria muito compartilhar com vocês. Estourei um pouco o meu tempo, Wagner. Vou deixar aqui, gente, para quem quiser saber mais, esse aqui é o meu Instagram, esse aqui é o meu e-mail, lisa.institutosemprevaliosas.com.br, tem meu canal do YouTube também, e eu deixo agora aqui para quem quiser fazer perguntas. Muito bom, Lisa. Então, pessoal, tem alguém que gostaria de começar fazendo alguma pergunta? Roberto. Eu começo. Lisa, eu achei excelente a tua apresentação, muito didática, parabéns. Obrigada, Roberto, a gente tenta não ir no financeiro, não é? Não, você foi muito bem, está realmente parabéns, ótima, muito didática. Queria perguntar uma coisa, você já escreveu algum livro? Eu escrevi, eu fui coautora de um livro que se chama Meu Legado, onde eu conto um pouco da minha trajetória e falo o porquê da minha mudança de rota. Eu deixei a minha cadeira de diretora financeira em 2021, é recente, embora eu estivesse ali conduzindo, eu comecei o meu negócio dando treinamento em empresas, de ponderamento financeiro para mulheres. e aí ao longo do tempo fui me desenvolvendo para mentorar mulheres investidoras porque muitas tinham dúvida e começaram a me procurar. E eu estou aí com o livro, o meu livro solo no gatilho, mas esse projeto para o ano que vem, Roberto, eu ainda não fiz solo, só com autoria mesmo. Está legal. Olha, quando você publicar avisa a gente aí porque realmente eu acho que vale a pena, viu? Parabéns. E eu vou publicar metade do método e metade vai ser case das investidoras que estão comigo. Legal. Ótimo. Parabéns. Eu tenho uma pergunta. Posso fazê-la? Sim, claro. Oi, Elisa. Boa noite. Achei a palestra excelente, compacta, simples, direta. Parabéns. A minha pergunta é sobre portabilidade de ações. Eu tenho uma pequena carteira que justamente é inferior a 300 mil reais e na verdade eu formei essa carteira. Eu tenho uma certa experiência no mercado financeiro. Eu fui operador de bolsa. Você não era nem projeto de vida ainda. Eu fui operador de bolsa em 1969, 79, 70, 71. Então, assim, posso dizer que eu conheço relativamente bem o mercado financeiro. Mas, então, eu tenho essa carteira pequena e eu formei em uma corretora pequena. Só que agora, eu não sabia isso, as corretoras vão se comprando uma a outra e elas compram os seus ativos. É um negócio maluco. Então, de uma corretora pequena eu fui parar numa média e de uma média agora eu fui parar no BTG. E aí, aquele inferno que você falou, aquele entendimento que você liga. Eu não sou broker, eu não dou ordem direta, porque também não me interessa. Eu tenho uma carteira que eu mexo raramente. Mas aí, assim, aí é um inferno para falar com o BTG, porque é disca 2 para não sei o quê, disca 3, você não consegue falar, quando você vai falar já dá tanto trabalho que eu acabo não fazendo nada. Como é que eu poderia resolver essa questão de portabilidade de ações? Isso existe? Como é que eu... Para que tipo de corretora eu levaria? Como é que eu faria para levar essa carteira para uma outra corretora? Essa é a minha pergunta, Lilisa. Obrigado. Ivan, obrigado pela sua pergunta. A gente pode portabilizar qualquer investimento entre corretoras, não só ações, mas qualquer outro. O que não é portabilizável? Nem sei se existe essa palavra. Aliás, eu estava aqui com muita dificuldade de ter erros de português durante a minha apresentação, porque eu falei, deve ter professor de português aqui, eu vou errar, vai ficar feio. Bom, a gente tem alguns fundos e aí eu não vou dizer que é sacanagem, vou dizer que é a esperteza da empresa. Por exemplo, a XP, ela pega um fundo de investimento e ela traz para a gestora dela com o nome Advisory. Quem é que investir em XP vai ter alguns fundos lá, por exemplo, Capital K10 Advisory, Vinland Advisory, esse fundo é da XP. Então, se você quiser sair de uma casa XP para ir para o BTG, esse fundo, ele não é portabilizável. Você teria que resgatar e muitas vezes vai perder dinheiro por conta da questão dos impostos, né? Então, eu recomendo avaliar com cuidado. Às vezes, não vale a pena portabilizar, não, esperar um pouco mais. Mas é só ações, meu caso. As ações, Ivan, você não tem esse problema, tá? Porque as ações que você mexe em empresa, você pode portabilizar para onde você quiser. Eu conheço algumas corretoras e, de novo, gente, eu não ganho nada indicando corretora, indicando corretor de segura, não ganho nada, tá? Eu só indico mesmo quando eu... É bom. Depois você pode me passar um e-mail, Ivan. Eu te passo duas corretoras, uma BTG e uma XP, que são menores e que vão te tratar bem, tá? E se você não gosta de ficar comprando e vendendo ações, existem algumas carteiras pré-montadas que essas... O BTG e a XP tem, tá? E depende se você quer carteira de dividendo ou se você quer carteira de crescimento ou se você quer carteira de small caps, eles têm pré-montadas e você já deixa lá e eles mesmos vão gerando as ordens de venda. Você não precisa ficar aprovando, tá? É uma opção bem legal também. Pode me passar um e-mail depois, Ivan? Eu te passo esses contatos. Eu passo os contatos depois. Muito obrigado. mas assim, quer dizer, na verdade, eu quero eu mesmo escolher as ações porque eu tenho capacidade, assim, não vou ficar contando muita coisa, mas eu tenho ganhos muito superiores, assim, porque eu estudo e tal. Legal, legal. Eu gosto de eu fazer, mas eu não estou contente é com o atendimento do BTG, porque eu não consigo falar com o assessor e é uma desgraça para falar com aqueles números que diz que há dois, diz que há três, diz que há não sei o quê, então eu precisava de uma corretora menor onde eu pudesse ter a minha carteira, é isso. Mas depois eu te passo nesse contato. Você está no BTG matriz ou corretora BTG? Acho que é matriz. Tá, porque existe o BTG, o aplicativo do BTG Broker, você tem ele? Não, eu não tenho, eu não quero ser broker porque eu não opero assim, eu opero raramente, entende? Às vezes eu faço correções de rumo na minha carteira. Mas me manda mensagem, depois a gente conversa. Você não precisa operar direto. Se você gosta de operar, é mais fácil ainda. Obrigado, viu, Elisa? Boa noite, então. Obrigado por tudo. Foi ótima a apresentação. Imagina. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta para o Ivan? Vai, Ari. Ivan, que ação você recomenda agora? Bom, depende da sua finalidade, né? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Não, olha, é assim, Ari, considerando a sua parte etária, você tem que ter ação de velhinha, sabe? Ação de velhinha, a Lisa vai dar risada aí, mas é Itaúsa, é Banco do Brasil, é esse tipo de ação que você tem que ter. É ação que raramente cai, que paga o seu dividendozinho anual lá, bonitinho. E agora vai dar dinheiro, porque agora que o juro baixou, essas ações vão valorizar mais. Está vendo, Ari? Alguém perguntou se eu dou curso. Sim, sim. A minha especialidade, a Bárbara está perguntando aqui, sim, Bárbara, a minha especialidade é ensinar, principalmente a mulherada, a organizar suas finanças e se tornar investidora. Então, eu trabalho desde a parte de organização financeira até a parte de gestão de investimentos. Esses cursos são por internet? São online. Eu vou começar uma turma agora, dia 17, são seis meses comigo, não é gravado, é tudo ao vivo, eu tenho um ecossistema, eu faço encontros como esse, só que quinzenais, voltado para a parte dos investimentos. Pode me passar um e-mail lá, Bárbara, que eu te mando essa turma que a gente vai começar agora, inclusive está com valor super promocional, porque a gente fez um outro grupo de mulheres e eu consegui fazer um preço abaixo do preço normal que eu faço. Wagner, posta um e-mail para nós aí, por favor, Wagner. Lisa, se você puder colocar aqui no chat, teu e-mail é uma boa. O que é e-mail, hein? É o que a gente usava antes do WhatsApp, o WhatsApp, é isso? É isso, é isso, exatamente. O meu WhatsApp está aqui, boa. Quem quiser me chamar no WhatsApp, melhor, bem lembrado. Está aqui. Para ele, meu tempo de copiar. Instituto Oficial. Põe o e-mail outra vez, por favor. Wagner, posso perguntar? Pode. O Gilberto também colocou investimento em imóveis aqui, eu já vou responder e alguém falou de perguntar. Pode perguntar, gente. Não, então, eu queria perguntar o seguinte. Roberto. Até essa fase de juros altos, a gente era recomendado a investir em renda fixa. E agora, com a tendência de baixar os juros, o que você recomenda? Manter em renda fixa ou comprar em outros papéis? Qual seria a sugestão? Excelente, excelente pergunta. A renda fixa, ela sempre vai prevalecer na nossa carteira, mesmo que você tenha um comportamento bem arrojado, tá? Houve uma época, quando a gente estava com a Selic, lá na casa de 2%, 3%, em que a gente poderia até fazer uma carteira 100% de ações, por exemplo, né? Porque a economia estava, pelo menos, mais estabilizada, né? No papel, vamos falar assim. A gente ainda está com uma... Mesmo o Brasil tendo essa redução de juros agora, a gente ainda está com uma taxa elevadíssima no mundo, né? Então, o ano que vem, a perspectiva está em 9%, a Selic, e depois 8,5%, 8%, o que eu acho que é a taxa de juros ideal para o nosso país, tá? Ali em torno de 8%. É uma taxa alta. O ideal, quando eu faço projeções financeiras, né? No planejamento financeiro, eu coloco ali 9,5% ao ano, não que é para esse ano, mas quando a gente olha ali um prazo de 30 anos de projeção, você conseguir uma carteira que está rendendo 9, 9,5% ao ano, está legal, tá? Ah, Lisa, mas eu sou mais arrojado, né? Ah, eu quero investir para ter 20% ao ano. Pega uma partezinha só, né? Porque a gente também não está podendo brincar. Então, pega uma parte, a não ser que você já tenha... Eu brinco, né? Falo que eu tenho mentorados que têm ali patrimônio para três gerações. Eu falo, então vai investir em startup. Pega uma partezinha, pode investir em startup se quiser. Mas, para a grande maioria das pessoas, não é a hora de brincar. E na renda fixa, dá para a gente ter bons ganhos também, principalmente quando você consegue fazer essa manobra olhando o boletim Focus. Então, se você pegar os principais, né? Que é o pós-fixado, o pré-fixado e o IPCA+, você consegue gerar bons rendimentos fazendo uma boa combinação desses produtos. Eu não sou muito favorável em título do tesouro para longuíssimo prazo, porque o mercado privado oferece excelentes taxas com dois, três anos de vencimento. Então, eu sempre gosto de ter... Eu sou como o Ivan estava falando, né? Gosto de ter na minha mão a decisão. E eu acho que se você deixar ali para o título do governo que vai vencer em 2050, 2060, é prazo demais para o meu gosto. Muita coisa acontece até lá. Então, eu gosto de investir com prazos menores, na renda fixa, três, quatro, cinco anos no máximo, e fazer essa combinação das taxas sempre olhando o boletim Focus. Mas, mesmo com a queda de juros, a renda fixa ainda prevalece. Agora, já vou aproveitar o que você colocou e responder ali o que o Gilberto falou de imóveis. Agora, os imóveis começam a ter um olhar mais atrativo, porque com a queda de juros, as pessoas começam a investir mais em imóvel. E a gente tem várias modalidades de investir em imóvel. Tem aquela SCP, que eu gosto bastante, quando a gente encontra uma construtora de confiança, é uma forma bem legal de investir em imóveis. Ter só imóveis é perigoso, porque a gente só consegue 0,5% de retorno com aluguel e sempre tem mais custo para o lado do dono, não tem jeito. Mas, uma parte da carteira em imóveis, eu não vejo problema. A Liz está lá, Liz, linda. Posso perguntar, já que você falou de imóvel, o que você sugere, por exemplo? A gente tem uns imóveis de aluguel e que está dando realmente isso que você está falando. Muito menos. Menos do que... Está dando até menos que 0,5%. Está havendo um boom, um boom de construção aqui em São Paulo e que a gente não sabe para que lado vai isso. Você acha que é interessante vender um imóvel e aplicar em renda fixa, vamos dizer assim? Roberto, essa pergunta eu seria leviana responder de bate-pronto, porque depende muito do quanto é o imóvel no teu patrimônio. Vamos supor, você fala assim, eu tenho alguns imóveis, mas é 90% do que eu tenho. Eu vou falar, putz, é bom vender, porque esse dinheiro é imobilizado. E o imóvel, às vezes... Vamos pegar São Paulo, né? Eu moro em Campinas, mas estou toda semana em São Paulo. Você passa ali no Jardim América, você vê aquelas casas enormes, tudo paradas, sem vender, porque às vezes passou de geração em geração, tem rolo de inventário, ninguém consegue fazer nada, ou muda o zoneamento. Então, ao longo do tempo, ter 90% do patrimônio imóvel é arriscado. Mas se você tem 10% do seu patrimônio imóvel e o restante já é de fins financeiros, eu não vejo isso como problema, tá? Porque tem horas que o 0,5% vai ser legal. Depende muito do que vocês têm. Agora, se está muito imobilizado, aí sim eu recomendo vender e colocar renda fixa assim. Tá. Muito obrigado. Uma parte, tá? Não tudo. Muito bom. Carlos, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, Elisa. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Não sei quanto eu estou fora do tema, mas eu queria ouvir sua opinião sobre holding familiar. Holding familiar. Holding de imóveis, né? É uma excelente opção para quem tem família grande, muitos imóveis e imóveis que estão fazendo renda, tá? E principalmente se está declarado. Se a pessoa tem quatro casas alugadas, não declara esses aluguéis por N motivos, vai... tudo bem, vai legalizar, vai fazer tudo bonitinho, porque existe um risco, né? Quem não declara o aluguel, mas existe um custo para construir essa holding. Se os imóveis não estão gerando receita e a intenção é simplesmente herança, pode existir outras opções. Agora, claro, meus filhos casaram, eu odeio as minhas noras, né? Ou as minhas filhas casaram, eu odeio os meus gêneros, porque estão com problema. É uma forma de proteger, sim. Mesmo pagando um valor mais alto se não tiver aluguel. E eu peço desculpa, gente, se eu estou falando aqui, né? Ou se, depende, porque realmente requer estudo. Não dá para... Eu não tenho como dar uma resposta direta, tá? Tá claro. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Ô, Wagner. Oi. Eu só queria fazer uma observação. Eu vejo aí no grupo o Newton Campana Fontes. Há quase 60 anos que eu não ouvia. Poxa, é uma satisfação muito grande ver o Newton depois de tanto tempo e um cara tão bonito, viu? Parabéns, Newton. Muito bem. Você está sem som, Newton. Muito bom. Ok. Então, pessoal, olha, pelo jeito ficamos por aqui. Lisa, eu vou te escrever. Obrigada. Tudo. Vamos lá. Tudo? Já falei, estou dizendo para a Lisa que eu vou escrever para ela, porque eu nem sei organizar minhas perguntas direito. Tá bom. Venha que será um prazer. Venha que será um prazer. A gente vai falar da pública só se ferrou nessa vida, viu, Lisa? Está ótimo. Ok. Muito bom. Bom, Lisa... Valeu, Lisa. Muito boa a sua palestra. Foi excelente. Nós vamos circular, então, o teu e-mail. Posso circular o teu WhatsApp também? Pode circular o WhatsApp, meu e-mail. Tem meu Instagram também, gente. Eu não sei quem fica lá no Instagram, né? Elisa Doce Oficial. Ah, seria legal. Põe no nosso grupo. Põe no nosso grupo, que vai ser bom. Vou colocar, sim. Obrigada. Obrigada, Elisa. Coloca no chat. Isso. Perfeito. Está ótimo. Esse é o Instagram, tem LinkedIn. Enfim, gente. Eu falo que o pessoal me acha até no inferno. Fiquem tranquilos. E diga uma coisa, Lisa. Só explica um pouquinho. Qual é o tipo de trabalho que você faz? Talvez tenha muita gente aí com dúvida. Talvez seja interessante. Hoje, eu me denomino mentora para mulheres investidoras. Então, todo o trabalho que é voltado à gestão financeira pessoal para a construção de patrimônio, e aí envolve quando cabe uma holding, quando cabe buscar um advogado para a sucessão, quando cabe conversar com um contador, porque tem coisas... Às vezes, chegam pessoas aqui que têm um prolabore da empresa que não está adequado para o INSS que ela precisa ter na aposentadoria. Então, eu faço a função de como se fosse um médico, aquele clínico geral, aquele médico da família, e que, às vezes, encaminha para certos especialistas. Em relação à gestão de investimentos, eu faço o trabalho direcionando ali o assessor para o que o cliente, para o que a cliente precisa. E aí, o assessor busca dentro da gôndola do mercado os produtos, mas eu falo, olha, agora vai ser renda fixa IPCA+, agora vai ser um fundo de ações, agora vai ser isso, e aí ele fala, qual o fundo de ações? Qual o emissor desse IPCA+, e eu avalio isso junto com a cliente? Então, desde a parte de organização, porque tem gente que fala, putz, eu ganho dinheiro, não sei como eu organizo. Eu vou ajudar a organizar esse dinheiro, mas sempre com o foco ali na construção de patrimônio. Porque se a gente não tem um porquê, essa organização financeira ela fica chata, ela vira uma função sem ter o resultado. Wagner, dá para fazer pergunta ainda? Claro, claro. Eu queria perguntar para ela o que ela acha de você ter offshore para proteger a herança, essas coisas todas. Maravilhoso. Para quem tem um patrimônio já considerável, excelente opção, maravilhoso. É necessário. o que é isso? Offshore é quando você abre uma empresa no exterior e você faz a emissão de dinheiro para lá para investir no exterior com alguns benefícios tributários. Então, ele é altamente indicado para quem está realmente pensando em sucessão, em proteção do patrimônio. Se você mandar o dinheiro para lá para depois trazer de volta, pode ser que você tenha perda em pouco tempo. Agora, se você está fazendo com a intenção de sucessão e de proteção do patrimônio ou até com a intenção de morar no exterior um dia, é um excelente negócio. Então, obrigado. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu acho que ficamos... Uma curiosidade. Pode ser? Fala. Olisa, por que você tem essa tendência mais de ir para o lado do investimento feminino, de atender mais esse setor? Qual é o Geriza? Roberto, vou te dar um exemplo muito prático. Quantas mulheres fizeram pergunta para mim? Poucas. se eu não pegar na mão dessas meninas e as mulheres vivem mais do que os homens, essas meninas vão passar dificuldade. Então, é assim, o meu trabalho é pegar na mão. Olha só, eu sempre falo que eu tenho uma mentorada minha que ela é médica e ela passou por problema de divórcio, fez escolhas erradas, não sabia mexer com dinheiro e médica, capacidade de gerar receita boa, né? Médico gera receita. É, e ela estava tão, tão, tão arrasada por conta da situação dela que ela não estava conseguindo mais trabalhar. E eu falei para ela, eu falei, vamos trabalhar junto, eu vou pegar na sua mão. E quase toda semana eu ali fazendo reunião com essa moça, ela é do Nordeste, para ajudá-la a resolver todos esses problemas e ela se encorajar. Então, Roberto, a minha causa, ela é ingrata para mim, porque eu falo que se eu direcionasse mais para os homens, eu estava trilhardária, porque os homens são mais atirados, gostam mais do tema e tudo mais. Mas as mulheres, elas precisam de alguém que pegue na mão e que fala, vamos, eu não estou te vendendo produto financeiro, eu quero te ensinar a comprar e quero te ensinar a ter uma aposentadoria muito digna, né? e é por isso. Legal. Mas você não tem preconceito, né? Posso fazer uma pergunta? Não, eu tenho clientes homens, nenhum preconceito, gente. Aproveitar, agradecer aí o cumprimento do Matielo, que o Matielo e o Wagner são meus colegas de escola desde ginásia. 1960, né? De ginásia. Isso. Mas eu gostaria que a mentora nos dissesse qual é o rendimento de uma carteira média de um mentorando. Depende muito do objetivo, vou falar para você, até fiz uma publicação nisso no meu Instagram. A minha carteira, Newton, deu 17,8% nos últimos 12 meses. As pessoas olham e falam assim, nossa, né? 17,8% nos últimos 12 meses. Só que ninguém sabe o que eu penei quando estava falando negativo. Foram muitos meses. Mas isso é com imposto ou sem imposto? Bruta, bruta. Agora, o que eu sempre persigo aqui, tá? Nessa fase que a gente está com o CDI alto, a gente conseguir 110, 115 do CDI, eu já fico bem satisfeita. Tenho várias carteiras que a gente dá aí 1,1, 1,2 ao mês de forma sequencial, de pessoas que já estão numa fase mais tranquila. Quem está numa fase, às vezes, que está começando a construir, vai no básico. Então, está fácil dar 1% ao mês agora, porque a taxa de juros rende isso. Com a queda de juros, a gente vai ter que começar a sambar mais. Mas sempre a minha meta está ali, de 110 a 120 do CDI, que eu acho que é um rendimento factível para a gente estar crescendo. A gente fala muito da queda de juros, mas caiu meio ponto porcentual só. Não, eu estou falando do futuro, que vai cair mais. Bom, o futuro é de um perfeito. A gente não sabe. Veja, uma aplicação passiva hoje no CDB, na XP, na BTG, você tira 14, 14,5%, tranquilo. Com liquidez não tira mais, Newton. Hoje eu cotei um CDB, a XP está pagando 100% do CDI no CDB de liquidez diária. Agora sim, tem vários produtos que ficam... Mas a sua carteira é liquidez diária? A minha carteira não, essa carteira que deu 17,8% que eu te falei, não, tem de tudo. Mas mesmo de longo prazo... Mas tem muita aplicação de LCI LCI com 90%, 90 dias só de trava e depois livre, não é? Essas são as boas que acabaram também, mas sim, tinha. Até três meses atrás tinha. Acabou, eu consigo. É que é assim, a gente fala, desculpa, a gente fala em um milhão de reais, parece que é troco, não é? Mas não é, é muito dinheiro. Na verdade, se você pegar hoje o mercado de ações, 60% das carteiras é abaixo de 50 mil reais. Se você pegar 300 mil reais do colega aí que modestamente falou que ele só tem 300 mil reais, você está pegando 90% das carteiras. Nilton, sabe quanto é o ticket médio do investidor na Bolsa? Bom, eu não sei, eu sei as carteiras, eu sei os relatórios. O nosso país é uma tristeza com esses números. 300 mil reais, você pega quase 90% do número de investidores. O ticket é a média, não é? É a média, a média é diferente. O ticket médio do investidor na Bolsa, gente, ele é de 46 reais. É uma vergonha isso para o nosso país. Pois é, eu acho que uma coisa também, eu acho que quando a gente se preocupa muito com investimento financeiro, na verdade, a gente precisa de um apoio maior ainda no gasto. Porque se o mercado financeiro deixasse para as pessoas ricas, todos os, o pessoal de mesa seria milionário. Concordo, 100%. 100%. É isso mesmo. O grande problema hoje é o gasto. A gente fala, o salário hoje no Brasil é extremamente baixo, quer dizer, quando a gente vê a pirâmide de Abraham Maslow, dá até medo, porque nós estamos lá embaixo, na base, sobrevivência. O cara está pagando as contas, está com o boleto atrasado e tal, e o cara pensar em autorealização e é um papo meio maluco hoje em dia no Brasil. Você pega hoje, eu lido muito com o pessoal internacional, quer dizer, hoje um salário de 10 mil dólares para um gerente é salário básico hoje de gerência nos Estados Unidos. 10 mil dólares por mês, estamos falando de 50 mil. Isso aqui é uma fortuna no Brasil. Então, a gente tem que tomar às vezes cuidado nessa questão, não ter a ilusão que a gente vai ficar rico no mercado financeiro. Se a gente conseguir manter o patrimônio, é fantástico. O grande segredo hoje, no meu modo de ver, é claro, eu sou pragmático, meio sectário com o mercado, é a questão dos gastos, que eu acho que hoje você, na boa gestão dos gastos, das despesas, etc., talvez você possa ganhar mais do que no mercado financeiro. Exatamente, gerir bem o que você gera, essa é a grande questão. O cara que pega, hoje você vai viajar para o exterior, vou fazer uma viagem para Paris, não sei o que, é 10 mil dólares, 10 mil dólares e 50 mil, quer dizer, você vai, às vezes, uma viagem adiada, às vezes, uma coisa, eu acho que esse é o enfoque, porque tem que tomar muito cuidado de a gente achar que vai ficar milionário no mercado financeiro, e isso não é verdade, isso é para poucos. Não, eu concordo com você, eu truco com todo mundo que fala que vai ganhar dinheiro no investimento, o investimento é para multiplicar o dinheiro, e, gente, o que vale muito é a parte orgânica, eu trabalho muito planejamento financeiro, não sei se você estava aí no começo, Newton, quando eu mostrei aquela curva, que você tinha uma parte que você tem que preservar o patrimônio, e o que vale muito é a parte orgânica, se você tiver 20% de rendimento em cima de 100 reais, não vai adiantar nada, agora, se você tiver 10% em cima de 2 milhões, que foi você que fez, aí sim, a coisa começa a ter mais sabor. é assim, a gente fala, por exemplo, em um milhão, eu fico sempre pensando que quem acumulou um milhão, vamos supor que eu seja uma empresa, você acumular 10% do que você ganha, 10% do que você ganha, você acumulou um milhão, quer dizer, você teve que ganhar 10 milhões para poder ter um milhão, de lucro para poder aplicar esse dinheiro, então, é um esforço grande e tem que ser, claro, muito bem cuidado, mas eu acho que a gestão das despesas pode ter um efeito muito positivo, inclusive na própria carteira de investimento, o cara junta uma grana e fala, agora vou pegar de carro, é como um carro de 350 pau, não dá, quer dizer, esse tipo de questão também tem que trabalhar a cabeça das pessoas. É verdade. Então, Lisa, primeiro, parabéns pela sua exposição, foi realmente o que todo mundo disse, de idade, que é muito boa. Eu sou bem leigo no assunto e eu usei muito, quer dizer, na minha busca por uma estabilidade econômica, eu usei muito aquele critério que eu aprendi dos meus pais, eu só pensava em estudar o meu ofício e deixei que as frases guiassem o meu pensamento. E, assim, eu investi muito em imóveis urbanos. Fiz algumas coisas que foram muito interessantes, outras que foram medíocres, outras que foram certamente ruins. Eu vejo que a juventude hoje despreza essa via, simplesmente despreza. Para quem eu falo, eu acho que vou investir mais um pouco em imóveis, eles me olham absolutamente de maneira muito estranha. Então, eu queria ouvir uma palavra sua com alguém que está querendo ser levado pela mão. Arthur, eu não acho que você fez errado, não. Se a gente pegar a época, vamos falar assim, a época dos meus avós, o que era o sucesso da pessoa? Era casar, ter uma família e comprar imóveis, ter terra. Isso que era o sucesso da pessoa, ter a família, casado, os filhos e terra para deixar para os filhos ou imóveis. Existe a valorização do imóvel, que tem formas de você ganhar dinheiro. O que é perigoso é quando esse imóvel estabiliza e você só depende ali da renda de aluguel. Eu conheço várias pessoas que têm baitas heranças que receberam e vivem de aluguéis. Por quê? Porque não querem entrar para o mercado financeiro, só que aí são muitos e muitos imóveis, depende muito do que se tem. Sou contra esse pensamento da juventude, eu até fico muito preocupada com o futuro dessa geração Z, que eu falo, gente, essa molecada não quer ter carro, não quer ter imóvel, não quer ter propriedade, não quer ter bem, só quer ganhar dinheiro para viajar. Eu falo, mas e depois? Vai viver do quê? Eles vivem muito hoje, pensam muito no hoje. Então, é legal, eu uso lá a mesma camiseta preta todo dia, tenho quatro camisetas pretas, uso ela todo dia, tenho duas calças jeans e vou pôr a mochila nas costas para viajar o mundo e só é isso que eu quero dinheiro. Tá bom, mas está construindo o quê? Então, não sou dessa filosofia, mas eu sempre brinco que entre oito e oitenta tem setenta e duas possibilidades, então ter só imóveis pode muitas vezes também gerar risco na hora que você precisar usar esse patrimônio. E outra questão que eu também tomo muito cuidado no meu planejamento financeiro quando eu faço com as clientes é que vender um imóvel para pagar a conta do mês a mês, quando a gente está com mais idade é muito dolorido, mesmo que seja um apartamento na praia. Ter que vender o imóvel para pagar a conta do mês a mês é dolorido, enquanto que se você tem esse dinheiro no mercado financeiro, fica mais fácil você ir sacando para pagar as contas porque, teoricamente, é a função dele. Então, entra muita questão comportamental também. Obrigado, Elisa. Perfeito. Bom, Elisa, a Liz Kimura está aqui, ela estava dando aula e tal, e ela chegou aqui agora, está aqui assistindo esse final aqui de apresentação, mas você trabalha com ela, você é mentora dela. Isso, a Liz fez uma apresentação aqui, ela que fez, eu conheci o seu grupo, e sim, a Liz, ela é uma aluna que eu tenho muito carinho. Muito bom. Ok. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que nós estamos chegando no final. Finalmente. Lisa, muito obrigado, foi excelente. Eu que agradeço, viu? Vou circular esse vídeo, e os seus dados estão no vídeo, de qualquer maneira, logo no início você coloca, no início do vídeo tem os dados de contato seu, não é verdade? Sim. Ok, perfeito. Então, agradeço, e pessoal, na semana que vem nós vamos ter uma apresentação sobre José Celso, que faleceu recentemente, então vai ter uma apresentação sobre a vida e a obra do José Celso. Quem vai apresentar é o Carlos Antônio Talbi. Muito bem. Perfeito, pessoal. Até a semana. Lisa, muito obrigado. Até mais. Excelente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.